Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, esses cinco minutos são das lideranças partidárias aqui representadas nessa casa. Eu sou a líder do PT nesse ano de 2013 e os vereadores do PT são os vereadores José Francisco, vereador Arildo Batista, o vereador Hernani Barreto e a vereadora Rose Gaspar. Eu vou pedir à técnica que coloque um vídeo para que eu possa ocupar bem esse espaço de cinco minutos para falar um pouco do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O Brasil mudou com o governo do PT. São dez anos que o povo entrou para a história. Primeiro, nosso presidente operário e depois a primeira mulher presidenta do Brasil. A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. Com o PT de Lula e Dilma, vemos nosso povo brasileiro deixando a linha da miséria. Um dos principais programas que serve de exemplo para o mundo é o Bolsa Família. Pelo programa, a população compra alimentos direto nas comunidades, incentivando assim o comércio local. Aliado ao Bolsa Família, a agricultura familiar teve grande incentivo. Como, por exemplo, a compra desses produtos para serem consumidos direto nas escolas. Hoje, muitos de nossos agricultores estão plantando até combustível. É isso mesmo. Com os incentivos aos biocombustíveis, somos exemplo de desenvolvimento sustentável. E vamos além, com o Brasil sem miséria e o Brasil carinhoso. Programas que a presidenta Dilma Rousseff implementou, dando um exemplo de continuidade ao que Lula iniciou. Com a descoberta do pré-sal no governo Lula, o Brasil entrou de vez para o rol dos desenvolvidos do mundo. Mas a diferença é que aqui, nas nossas terras, o povo se desenvolve junto com a economia. Conhecida como a mãe do PAC, a então ministra Dilma Rousseff teve participação total no projeto. Com o PAC, o povo vê melhorias nas estradas, com viadutos, túneis, duplicações e nas ferrovias, que estão cortando nosso país. O setor portuário também teve incremento forte. Esse é o PT. Na saúde, o governo do PT já construiu inúmeras UPAs, as unidades de pronto atendimento. Foram vários programas de sucesso, como por exemplo, o Remédio de Graça, no Aquitem Farmácia Popular. Outra ação petista de peso foram as ambulâncias do SAMU, que socorrem nosso povo direto no local. Esse é o PT. Com o programa Minha Casa Minha Vida, a população carente pôde contar com moradias de qualidade. Deixando muitas vezes as favelas e partindo para a dignidade. Esse é o PT. Levando nosso povo a uma vida digna. Na educação, os 10 anos do governo do PT tem ações que vão desde as creches, passando pela alfabetização, ensino técnico, até incentivos ao estudo superior no exterior. Com o ProUni, a sonhada faculdade deixou de ser acessível somente aos ricos. E como diz o presidente Lula, nunca antes na história desse país foram construídas tantas universidades. Nem mesmo ex-presidentes acadêmicos construíram as universidades que nosso presidente operário fez. E as construções de universidades e escolas técnicas continuam com Dilma. Ser mulher faz a diferença? Eu creio que faz. Faz muita diferença. Quero dizer aos meus companheiros de partido e dizer ao que bom som, não tenham medo de ser petistas, de andar com a estrela no peito. Não tenham medo. Nós podemos afirmar, sem arrogância, que o PT é um dos principais responsáveis pelos passos largos que o Brasil está dando no rumo da dignidade e da justiça. Esse é um vídeo feito pelo Diretório Nacional, que está no YouTube. E nesse espaço de cinco minutos, nós estamos aqui para fazer os comunicados partidários. O regimento interno é muito claro nisso. Por isso, nós quatro do Partido dos Trabalhadores, vereador Arildo, vereador Hernani, vereador José Francisco e eu, nós decidimos que, enquanto filiados do Partido dos Trabalhadores, representantes dos Partidos dos Trabalhadores nessa casa, nós traremos todas as informações do Partido dos Trabalhadores. Seja no governo federal, seja nos estados e seja nos municípios. Uma boa tarde para todos vocês.